Nesse vídeo eu vou contar duas mentiras e uma verdade E você aí vai ter que descobrir qual que é a verdade Vamos lá Primeiro Eu tô postando esse vídeo aqui direto da lua O nosso satélite natural do planeta Terra A internet aqui é bem ruim Alô, Elon Musk faz alguma coisa Segundo Eu tenho medo do futuro e tenho medo do que está por vir Eu sinto que cada dia que passa Eu tô mais próximo de algo assustador Terceiro Eu dei um beijo na boca do Dr. Fran Delícia Só quem deixou o like vai ganhar coração